Eu vou morrer Essa mulher tá me maltratando, tá me esnobando, me deixando na mão Eu já menti, pinga na garganta, mas não adianta, só lamento a solidão Por essa mulher eu vivo morrendo, já vivi até veneno para morrer de paixão Eu vou morrer, eu vou morrer Essa mulher tá me maltratando, tá me esnobando, me deixando na mão Eu já menti, pinga na garganta, mas não adianta, só lamento a solidão Por essa mulher eu vivo sofrendo, já vivi até veneno para morrer de paixão Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Se essa mulher não me querer, eu vou morrer Por essa mulher tá me maltratando, tá me esnobando, me deixando na mão Eu já menti, pinga na garganta, mas não adianta, só lamento a solidão Por essa mulher eu vivo sofrendo, já vivi até veneno para morrer de paixão Eu vou morrer, eu vou morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, eu vou morrer Se essa mulher não me querer Essa vai para todas as forroceiras do Brasil E para todas as calguel Se rola Ronda é forronejo 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 Quando eu chego no forró A coisa já começa a esquentar Pegue, roga o pagote De tudo o Léo começa a cantar A serba, neirão A rocha também tá no ar Mas se quiser um remix Alô DJ, chega pra cá A onda é forronejo 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 Pra as calguel manda um praço Pra as forroceiras do Léo e o Douglas manda um beijo A onda é forronejo Forronejo Pra as calguel manda um praço Pra as forroceiras do Léo e o Douglas manda um beijo Simão A onda é forronejo 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 Pra as calguel manda um praço Pra as forroceiras do Léo e o Douglas manda um beijo Simão Quando eu canto forró Todo mundo levanta pra dançar Se requebra bate o pé Ninguém parado hoje é que vai ficar Dança bem agarradinho Que o suor já começou a molhar Comigo Comigo O sistema é bruto E hoje a noite Hoje o bicho vai pegar A onda é forronejo 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 Pra as calguel manda um praço Pra as forroceiras do Léo e o Douglas manda um beijo Oh mãe, eu tô rodado, mãe eu tô rodado Querendo fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Oh mãe, eu tô quebrado, mãe eu tô quebrado Querendo fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Mãe, tô ligando a compra, porque não tem um centavo Cantei a noite inteira, mas o show ficou fiado Peguei uma carona, mas o carro tá quebrado Liguei para a namorada, o celular tá desligado Recebi uma ligação, terminei de ser cobrado Eu tinha esquecido que o meu aluguel tava atrasado Tô para ficar louco, terminei de ser assaltado Levar o meu violão, meu celular, eu tô rodado Oh mãe, eu tô rodado, mãe eu tô rodado Querendo fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Oh mãe, eu tô rodado, mãe eu tô rodado Querendo fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Não é fácil, migão Liguei para a namorada, pedi dinheiro emprestado Ela manda eu trabalhar e me chamou de folgado Acabou com minha raça, me chamou cara de pau Manda eu ir trabalhar de gari até no hospital Oh mãe, eu tô rodado, mãe eu tô rodado Doido pra fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Oh mãe, eu tô quebrado, mãe eu tô quebrado Doido pra fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Oh mãe, eu tô quebrado, mãe eu tô quebrado Doido pra fazer sucesso e ele não vem pro meu lado Não é fácil, amigo, fazer sucesso Fazer música é fácil, sucesso é difícil Essa vai pra todas as forronceiras do Brasil E pra todas as caudel A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo Quando eu chego no forron A coisa já começa a esquentar Pegue, rogue ou pagode De tudo o Léo começa a cantar Mas é banheirão, a rocha também tá no ar Mas se quiser um remix Alô DJ, chega pra cá A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo Simba! A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo Quando eu canto forronceiro, forronceiro, forronceiro A onda é forronceiro, forronceiro, forronceiro Pra as caudel mandam praço Pra as forronceiras leva o do lado, manda um beijo Pra as caudel mandam praço Saudade da minha cidade, do meu torrão Nascido no paraíso, guardo meu sorriso Lembranças do coração Município de Pedreira, beira do Meari Estado do Maranhão Criado da Norte de Cima, perto de Joselândia Vizinho do Barracão Oh yes, oh não Abraça a mamãe e o filho do coração Oh yes, oh não Abraça o papai e meus queridos irmãos Oh yes, oh não Abraça os amigos e dá um abrigo de mão Manda um abraço todo especial para minha família e todos os amigos Lembro da noite no Arada, festa de vaquejada e das frogueiras de São João Lembro das nossas brincadeiras Batendo em cadeira, fazendo animação E tomar banho de rio, pesca de canoa Joga bola em campo de chão Mas logo estou chegando Para cantar para cantar para meus manos no forrozão do vagão Oh yes, oh não Abraça a mamãe e o filho do coração Oh yes, oh não Abraça o papai e meus queridos irmãos Oh yes, oh não Abraça os amigos e dá um aperto de mão Simbora, galera! Uh!